Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Erika Zaruki e hoje estou aqui para conversar com você sobre oito tipos de sofrimentos humanos e seus respectivos antídotos, ou seja, o que é que pode dissolver e eliminar esses sofrimentos humanos, ok? Mas antes eu vou pedir para você, meu amor, se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho, é só clicar que você já está inscrito automaticamente no canal. E dê o teu like para mim, isso ajuda muito a divulgar o vídeo para o YouTube, ajuda a mim e ajuda o YouTube a levar esse vídeo para pessoas que estão em sofrimento, ok? Gente, então vamos lá. Primeiro tipo de sofrimento humano que está no topo da lista é o medo. O medo, ele se ramifica em medo de ficar pobre, medo de falar em público, medo de ser abandonado, medo de envelhecer. O medo da vida, essas ramificações, elas se resumem no medo da vida. Qual é o antídoto para o medo? É a fé plena, confiante e absoluta no universo, na vida, em Deus. Como você queira chamar, o antídoto para o medo é a fé e a confiança, gente. Quando você adentra com a fé, o medo automaticamente ele se esparge, porque não há como você ter fé na vida. Fé que a vida te criou, que Deus te criou e que ele te proverá e ao mesmo tempo você sentir medo. Ou seja, essas duas emoções, elas não são compatíveis, elas não podem conviver juntas. Você não pode ter medo e fé. Você não pode ter medo e confiança plena e absoluta na vida. Ok, meu amor? Então, trabalha a tua fé. Você que está sentindo medo, que medo é uma coisa que traz um sofrimento enorme para a gente. Trabalha a tua fé. Sabe, afirme. A vida me criou. Eu confio no processo da vida, em todos os aspectos e em todas as áreas da minha vida. Ok? Gente, segundo o sofrimento humano, que é muito, mas muito comum, insatisfação. Insatisfação consigo mesmo, insatisfação com a vida, aquela sensação de que nada está bom. Não, você pode morar num palácio, você pode ter tudo, mas você tem um sentimento dentro de você de vazio, de insatisfação. Érica, qual é o antídoto para a insatisfação? É a gratidão. A gratidão por todas as coisas do céu e da terra. Ai, mas, Érica, eu estou passando por um problema terrível. Como é que eu vou agradecer? Olha, você pode até estar passando por um problema terrível. Nós estamos passando por uma pandemia, por uma crise econômica, né? Etc e tal. Mas, eu garanto a você que você tem milhões de motivos para ser grato. E a gratidão, ela elimina, ela anula, ela transmuta a insatisfação. Eu vou te propor um exercício, tá? Vamos fingir, imagina, imagina, que você acordou num determinado dia sem nada daquilo que você agradeceu no dia anterior. Ou seja, no dia anterior você não agradeceu pelas coisas boas que você tem. E você acorda sem elas. Gente, você consegue imaginar uma coisa dessa? Isso é só um exercício para você ter um parâmetro de entendimento que você tem milhões de coisas para agradecer. E, meu amor, quando você é grato pela própria lei da atração, você atrai mais e mais e mais situações para agradecer. Você atrai mais pessoas bacanas na tua vida que te geram também o sentimento de gratidão pela própria lei da afinidade. Gratidão gera gratidão, entende? Então, a gratidão é o antídoto para a insatisfação. Antídoto poderosíssimo. Só que, gente, não é aquela gratidão assim. Ah, meu Deus, muito obrigada, obrigada, obrigada. Não. Tem que vir da alma. Da alma que mora aqui, ó, na glândula timo, atrás do coração. Aquela coisa que irradia. Porque é isso que o universo vai ler. O universo, ele lê frequência. O universo, ele lê vibração. Então, quando você agradece daqui de dentro, seja o fato de ter internet para poder estar me assistindo agora, o fato de ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, agradeça. Agradeça. Você vai começar a se sentir abundante em todos os aspectos, em todos os sentidos. Aí, a abundância em todas as suas formas começa a vir para você. Tá bom, meu amor? Terceiro tipo de sofrimento humano. Gente, esse aqui, preste muita atenção. É cruel. A expectativa. Você esperar que determinada pessoa ou determinada coisa aconteça de um X jeito. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você conheceu uma pessoa num relacionamento romântico. Aí, você se apaixona e você coloca a tua expectativa no nível 10 daquela pessoa. Gente, aprenda uma regrinha que eu vou dar para vocês, que isso me ajudou muito na minha vida. Quando você tem expectativa no nível 10 e essa expectativa, por alguma razão, ela é frustrada, a tua dor vai ser nível 10. Se você tem expectativa em relação a alguma coisa ou alguma pessoa, nível 5, e aquela expectativa é frustrada, ou seja, não acontece da forma que você imaginou, a tua dor vai ser nível 5. Se você elimina a expectativa da tua vida, ou seja, coloca ela no zero, você não vai sofrer. Entende? Então, voltando ao exemplo do relacionamento romântico. Você encontra uma pessoa e você coloca todos os teus sonhos, projeta naquela pessoa. Coloca a expectativa no nível 10. Aí, gente, todo mundo tem múltiplas facetas. As pessoas não são uma coisa só. Então, o que que acontece? Dentro dessas múltiplas facetas, é óbvio que vai haver alguma coisa nessa pessoa que não vai te agradar. Concorda comigo? As pessoas... Gente, quando a gente entende isso, é libertador. As pessoas não são uma coisa só. As pessoas, elas têm o seu lado de amor, de doação, de ser carinhoso, mas tem os seus momentos de altos e baixos, tem momentos que a pessoa não tá boa. Enfim, uma pessoa, um ser humano, é constituído por diversas facetas. Então, é uma loucura você colocar em cima de uma pessoa uma expectativa no nível 10. A mesma coisa em cima de situações. Situações de trabalho, situações de emprego. Você colocou a expectativa lá em cima. Gente, milhões de coisas podem acontecer. E qual é o antídoto pra expectativa? É você entrar na lei do fluxo, que é uma lei cósmica e universal, poderosa e libertadora. Érica, o que que significa isso? É deixar as coisas fluírem. É permitir que as coisas aconteçam. É permitir que o universo trabalhe. É deixar que as pessoas se mostrem quem elas realmente são. É conhecer as múltiplas facetas da pessoa. E vou te dar mais um antídoto dentro da questão da expectativa, tá? É a aceitação. A aceitação. Ah, porque tal pessoa é negativa. Porque tal pessoa é mal-humorada. Porque tal pessoa só fala em crime, em doença, em coisa ruim. Ok. Eu aceito essa pessoa. Eu aceito esta pessoa e não quero mudá-la. Porque é um esforço inútil. Tem gente que gera expectativa de que vai mudar o marido, de que vai mudar a mulher, de que vai mudar os filhos. Gente, isso é loucura. Quando você entra na aceitação plena e absoluta de que aquela criatura, aquele ser humano está se descobrindo, precisa passar pelas suas próprias experiências de vida. Que você não pode mudar aquele ser humano. Uma pessoa só pode ser modificada quando ela quer. E você aceita essa pessoa como ela é. O teu nível de sofrimento, ele cai absurdamente. Tá bom, meu amor? Então, essa é a terceira forma de sofrimento humano. A expectativa cujo antídoto são dois. A lei do fluxo, permitir com que o universo haja, permitir com que o universo atue. E segunda coisa, a aceitação. Tá bom? Gente, vamos para o quarto tipo de sofrimento humano. A vaidade. Mas a vaidade não é isso que você está pensando, não. A vaidade não é se arrumar, né? Vocês sabem que eu sou meio perua, que eu gosto de maquiagem. Não é essa a vaidade, gente. A vaidade é uma ramificação do orgulho. A vaidade é querer parecer maravilhoso para os outros. E Deus o livre se alguém fala mal de você. Então, o que você fica fazendo? Você fica se policiando o tempo inteirinho para tentar entrar numa forma, tá? Daquilo que você imagina que não vai desagradar as outras pessoas, ou que você vai ser aplaudido, que você vai ser validado, que você vai ser aprovado. Essa é a vaidade. Uma ramificação do orgulho. Gente, o orgulho, ele acaba com um ser humano. E capítulo 2, todos nós temos em um nível ou em outro. Todos nós somos orgulhosos, certo? E a vaidade, ela não deixa você ser você mesmo. E é justamente esse o antídoto para a vaidade, sabe? É seja você mesmo. Pare, meu amor. Pare de tentar querer se colocar, se enfiar num quadradinho, numa forma, podando aquilo que você é. Ai, Érica, mas se eu for eu mesma, tem gente que não vai gostar. E daí? E daí? Pelo menos você vai eliminar da tua vida uma baita de uma carga pesada que você tem carregado nas tuas costas, de que ninguém pode falar mal de você, ou da tua vida, ou que você tem que ser aprovado por todo mundo. Que Deus o livre que alguém pense mal de mim. Gente, ó, todo mundo, todo mundo vai passar por isso, passa por isso constantemente. Né? Não é todo mundo que gosta de mim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, desde que haja respeito. Concorda comigo, meu amor? Então, o antídoto para a vaidade é, eu me permito ser eu mesmo. Eu me permito ser quem eu sou, quem gosta, muito que bem. Seja bem-vindo. Quem não gosta, é porque não houve afinidade energética e tá tudo bem também. Ou por outras N razões, né? Mas o que importa é o seguinte, é você não ficar vítima, refém da opinião do outro. Ah, porque vai falar mal da minha vida. Ah, porque vai falar mal da minha casa. Ah, porque falou do meu cabelo. Ah, porque falou que eu tô gordo. Ah, porque falou que... Gente! Isso é viver num inferno. Vocês percebem que o inferno é a gente mesmo que cria? O inferno é a gente mesmo que cria na nossa cabeça, com as nossas crenças, não permitindo que a gente seja a gente mesmo, entende? Por causa do que o outro vai pensar. E assim como você tá preocupado com o que o outro vai pensar de você, eu garanto que o outro também tá preocupado com o que você tá pensando dele, certo? Porque isso é uma coisa que impera na nossa cultura. A vaidade, o querer parecer para o outro, entende, gente? Então, seja você mesmo, sabe? Fale do jeito que você fala, se expresse do jeito que você se expressa, se permita ser, porque aí você vai mostrar a tua luz. E a tua luz é que chama a atenção das pessoas. Mas não é brilhar a tua luz para chamar a atenção das pessoas. Isso é uma consequência. É brilhar a tua luz para você ser feliz e sair do sofrimento que a vaidade causa. Tá bom, meu amor? Muito bem. Gente, quinto sofrimento humano. A carência. A carência, vem cá, tá? Não sei se é teu caso. Se não for o teu caso, você conhece pessoas assim. Eu chamo de mendigo afetivo. A carência é aquela pessoa que fica, literalmente, mendigando migalhas de afeto, de amor, de carinho, de aprovação dos outros. É o mendigo afetivo. O carente. O carente, ele só falta pedir, pelo amor de Deus, me dê um pouco de afeto. Me aprove. Me valide. Então, essa energia da carência é muito pior, porque faz um efeito contrário. As pessoas carentes, elas acabam afastando os outros. Ao invés de conseguirem aquilo que elas querem, né? Que é a validação, que é o carinho, que é o amor. E daí, outro fenômeno que acontece também, gente, dentro da carência. Se a pessoa te dá carinho, você se sente bem. Agora, se a pessoa não te dá, você entra em depressão. A pessoa carente, ela entra em depressão. Então, qual é o antídoto para a carência? É você trabalhar a tua autoestima. Você se empoderar. Você começar a se dar internamente aquilo que você quer dos outros. Você quer carinho dos outros? Comece a se dar carinho. Você quer amor dos outros? Comece a se amar. Gente, tem gente que literalmente fica mendigando migalhas. Migalhas de afeto. Migalhas de atenção. Esse é o carente. E ele repele as pessoas. Tá? Então, quem sofre do problema da carência, trabalha o empoderamento, a autoestima, o autoamor. E isso é literalmente um processo, um trabalho interior. Eu tô te dando um antídoto. Mas pra você chegar a esse antídoto, você vai ter que se trabalhar internamente. E isso daí já é uma outra conversa. Gente, sexto tipo de sofrimento humano, a vitimização. O que que é a vitimização? O outro é responsável pelo meu sofrimento. Érica, eu estou sofrendo por causa do meu marido. Érica, eu estou sofrendo porque o meu chefe é insuportável, eu não aguento ele. Não, vamos sair agora dessa postura de vítima. A vítima acha que o mundo é responsável pelo sofrimento dela. E não, gente. Quando você assume o controle da tua vida e você quer sair do sentimento da vitimização, qual é o antídoto, é assumir 100% da responsabilidade pela tua vida. É compreender que se tal pessoa que me incomoda está na minha vida, é porque de alguma maneira eu co-criei e atraí esta pessoa até mim. 100% de responsabilidade. Se eu estou sofrendo por causa do meu marido, vamos ver o que que está acontecendo dentro de mim. Porque, gente, eu vou contar, eu vou dar uma chave de ouro pra você. Uma chave de ouro. Quando você muda dentro, a situação muda fora. Você não conserta lá fora a situação. Você não vai lá fora mexer. Isso não significa que você não vai agir. Não. Mas pra que a situação, ela se torne a teu favor, você muda dentro, você mexe dentro energeticamente. Aí a situação muda lá fora. Então, meu amor, antídoto pra vitimização é assumir 100% da responsabilidade. A culpa não é do marido, a culpa não é da sogra, a culpa não é dos filhos. Não. A culpa do teu sofrimento não é de ninguém. A causa está dentro de você. E só você pode resolver isso. Sétimo tipo de sofrimento humano. A culpa. Meu amor, vem cá comigo. Pensa aí se você tem algum tipo de culpa. A culpa é um sentimento que corrói a pessoa por dentro. A culpa, ela vai literalmente esmagando a tua alma cada vez mais pra dentro. Qual é o antídoto pra culpa, tá? O antídoto pra culpa é você compreender que você fez ou deixou de fazer determinada coisa naquela época com a consciência, com as crenças que você tinha na época do acontecimento, tá? Mas, Erika, eu fiz uma coisa horrível. Você fez o que você podia fazer com as crenças que você tinha, repito, com a consciência que você tinha. Essa é a forma de você se libertar da culpa. É você compreender que você fez o que dava pra fazer. O que você tinha condições de fazer. Mas foi uma coisa horrível, Erika. Eu deixei, eu me sinto muito culpada porque eu deixei de fazer isso pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão. Você fez o que você podia fazer naquela época, naquele momento, com a mente que você tinha, porque você não é mais a mesma pessoa que era quando aconteceu a situação pela qual você se culpa. Você não é mais a mesma pessoa. A cada milésimo de segundo você tá mudando. Então, antídoto pra culpa é a conscientização de que você fez o que você sabia fazer, podia fazer, entendia como plausível naquele momento e libertar isso de você. Tirar isso do teu sistema, meu amor, do teu sistema energético, tá bom? E vamos pra última. Gente, a mágoa. O que que é mágoa? Se a gente for lá atrás, o que que tá camuflado na mágoa? Ódio, raiva, raiva negativa. Ah, porque tal pessoa fez ou falou alguma coisa pra você. Ok. Isso te gerou o quê? Mágoa, ressentimento, ódio da pessoa. Porque ela não poderia ter feito isso pra você. Ter feito isso pra você. Porque ela não poderia ter dito isso a teu respeito. Porque a pessoa te prejudicou. Porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. É óbvio, é óbvio. O antídoto pra mágoa é o perdão. E eu vou te dizer uma coisa. Ninguém nesse mundo me convence que alguma coisa é impossível de ser perdoada. Sabe por quê? Eu vou lembrar você de um caso que aconteceu há muitos anos atrás. Vocês se lembram do caso do Ivisota, aquele japonesinho que foi sequestrado e foi assassinado? Gente, algum tempo depois, o pai dele, ele perdoou. Ele perdoou o cara que fez isso. Isso é uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Sabe? Se você é pai, se você é mãe, você imagine o que esse homem passou. E ele deu uma entrevista anos atrás em que ele perdoou. Ele perdoou. Se eu não me engano, foi até frente a frente que ele estava com o assassino do filho dele. Agora, era uma pessoa espiritualizada. Entende? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Claro, ele está num nível espiritual muito sublime. Porque perdoar uma coisa dessa, é lógico que não é fácil. Eu imagino que você, dentro de você, tenha coisas muito difíceis em relação a pessoas que fizeram coisas que te machucaram demais, que te magoaram demais. Mas eu vou te dizer uma coisa e eu vou encerrar esse vídeo com essa frase. Essa pessoa que te magoou tão profundamente, ela foi apenas um ator na tua vida, para a tua cura. Poucos vão entender isso. Talvez você entenda. Eu demorei muito tempo para entender, mas quando eu entendi, eu me libertei. Quando a gente vê a coisa toda sob um nível mais amplo, espiritual, nós somos eternos, que a vida não acaba, que nada acontece por acaso, e que as pessoas que nos magoaram, elas, na verdade, elas foram protagonistas, atores que vieram para nos curar internamente, aí a gente consegue perdoar, tá bom, meu amor, fique com a luz, fique com a paz, compartilhe esse vídeo com as pessoas, e um grande, imenso beijo para você, e até a próxima.